Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que Deus seja louvado, meu irmão, que Deus seja louvado, minha irmã, pela alegria desse nosso encontro no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Esse programa que quer nos proporcionar uma experiência transformadora da misericórdia de Deus. E que nós, pela ação da graça de Deus, sejamos também manifestação da misericórdia do Senhor, as pessoas com quem convivemos, as pessoas da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, na vida da igreja, que sejamos promotores da misericórdia de Deus. Hoje é dia 22 de junho de 2021. É terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que nós vamos meditar está em São Mateus, no capítulo 7, do versículo 6, e depois do versículo 12 ao versículo 14. Mateus, capítulo 7, primeiro no versículo 6, depois do versículo 12 ao versículo 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje está no contexto do Sermão da Montanha. Já tive a oportunidade de dizer que esse Sermão da Montanha, do evangelista São Mateus, ele começa com o Sermão das Bem-aventuranças, e depois, à luz das bem-aventuranças, Jesus apresenta aos seus discípulos vários ensinamentos que são importantes para a nossa salvação, ensinamentos que são importantes para a nossa fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao reino dos céus. No ensinamento de hoje, primeiramente Jesus diz que nós devemos sempre valorizar as coisas santas, valorizar as coisas de Deus, tendo presente que não podemos ser indiferentes às coisas de Deus. Não podemos. E devemos respeitá-las. Devemos respeitá-las de forma a não transformar as coisas de Deus em motivo de piada, tratando as coisas de Deus de forma qualquer. Respeito? Porque são coisas de Deus. São coisas de um Pai que nos ama com amor eterno. E a luz deste ensinamento, Jesus diz, tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. nisto consiste a lei e os profetas. A partir de então, Jesus diz que a porta que leva à vida, o caminho que leva à vida de Deus é uma porta estreita, é um caminho estreito e que são poucos que o encontram. Bem, Deus não exclui ninguém. A salvação é dom de Deus oferecido a todos. No entanto, para que nós possamos passar por essa porta, a porta da salvação, que é Cristo, é preciso fé, é preciso conversão, é preciso mudar de vida, é preciso ter presente os valores do reino dos céus, colocando em prática no dia a dia o que Jesus nos ensina. do contrário, ficaremos de fora. Do contrário, nós iremos percorrer o caminho que leva à perdição, passando por uma porta que não é a porta estreita, mas uma porta que nos leva à perdição. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que certamente Deus quer para você, meu irmão, para você, minha irmã. Por isso, que Deus nos dê a graça de acolher o convite que Ele nos faz à conversão, passar por essa porta estreita, assumir uma vida também de renúncia ao pecado, renúncia a tudo aquilo que nos afasta de Deus, renúncia ao mal, que de fato possamos também por uma vida penitencial, assumir esses valores, essas coisas de Deus que nos santificam, coisas santas que nós não podemos lidar com indiferença. tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Viver os ensinamentos de nosso Senhor, passar pela porta estreita, trilhar esse caminho que é o próprio Jesus, é também viver o mandamento do amor aos nossos irmãos e irmãs, tratá-los como nós gostaríamos que fôssemos tratados. São as graças que nós pedimos a nosso Senhor nesse dia, fé e conversão, passar pela porta estreita, trilhar esse caminho que é o próprio Jesus, para que tenhamos acesso à vida de Deus, tenhamos acesso à salvação. Vamos juntos rezar a oração ao Pai das Misericórdias, em seguida darei a bênção também aos objetos de piedade que você traz consigo e, sobretudo, a água para que esse sacramental nos ajude a viver o chamado a santidade. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das Misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam e de modo especial abençoai a água infundindo-lhe o Espírito Santo para que esse sacramental nos renove na graça batismal por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma